Em uma igreja e mais velha, num culto de oração Foi quando me converti com Jesus no coração Foi quando me converti com Jesus no coração Sentindo o poder de Deus Ali entreguei minha vida, naqueles momentos sobre ele Jesus estava com as mãos estendidas Naqueles momentos sobre ele Jesus estava com as mãos estendidas Estava quase caído, sem força pra levantar Segure nas mãos de Cristo, ela está neste lugar Segure nas mãos de Cristo, ela está neste lugar Segure nas mãos de Cristo, ela está neste lugar